Vou fazer um magrê de pato com geleia de laranja, que parece um prato super difícil, mas na verdade é bem fácil. Eu cortei a pele em xadrez para que fique bem crocante, sal, pimenta, vou colocar uma grima, uma frigideira bem quente, com a pele para baixo. Eu não coloquei óleo porque a própria pele do pato já tem bastante gordura. Enquanto isso eu vou dar uma diluída na geleia. Agora eu vou mostrar para vocês a pele, que ela já deve estar bem dourada. Estou cortando os cubos de laranja para colocar na geleia. Vou colocar a raspa de limão siciliano. Eu coloco um pouco de gordura na geleia para dar mais sabor. Bom, fiz um purê de mandioquinha, para acompanhar um papo. Gostou da receita? Então te inscreve no nosso canal no YouTube. Toda semana tem um vídeo novo. Gostou da receita?